Olá, queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, utilizador do canal. E hoje eu vou te mostrar como fazer para achar vagas de emprego para trabalhar no Tenda Atacado. Se você deseja trabalhar nessa empresa, eu vou te explicar um tutorial completo, o mais completo que você vai ver na internet, de como fazer o cadastro, achar vagas, te inscrever. E também outras perguntas muito interessantes, como como é trabalhar na Tenda Atacado, qual é o salário que paga, e também algumas perguntas de entrevista. Enfim, é o tutorial mais completo que você vai ver, e eu pretendo te ajudar demais nesse processo seletivo. Então vamos lá! Primeiro site é o tendaatacado.com.br. Aqui em cima, já tem a parte de trabalho conosco, vamos clicar nela. A Tenda Atacado emprega hoje mais de 6 mil colaboradores, preparados a vender todos os nossos clientes. Aí se a gente quer, dá uma olhadinha, vamos clicar em ver vagas e fazer cadastro. A gente foi redirecionado para o tendaatacado.pandap.com.br. Já fiz vídeos sobre o pandap. O pandap é como Gupay, como Kenobay, como Vagas.com, Infojobs. É um site que faz processos seletivos dentro de várias empresas. E no caso da tenda Atacado, é pela pandap. E é bem simples, ó. Hoje ela está ofertando mais de 237 vagas de emprego para a empresa. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tem todas as cidades de São Paulo aqui, né? Vamos ver. Repositor de perecíveis. Eu trabalhei com perecíveis assim muito bem como é que funciona. Vamos lá. Repor as mercadorias do setor. Aqui é uma breve descrição do que você vai fazer. Trabalho presencial, período integral, seletivo, com carteira de trabalho, em Itaubaté e é sistema operacional. Requisitos de ensino médio, competência, senso de urgência, atendimento aos clientes, bom relacionamento interpessoal, raciocínio ágil e dinâmico. Valorizando entre 1 a 3 anos de empresa no campo perecível. Uma breve descrição sobre a empresa. E a gente quer entrar na vaga, a gente vai clicar em aplicar a esta vaga. Agora ele está pedindo a gente clicar no e-mail, fazer um e-mail. Vou botar o e-mail aqui do canal. Atualizo.gmail.com E agora a gente vai ter que fazer um breve cadastro. Só que a Pandap tem conexão com a Infojobs. Então se você já tem um cadastro na Infojobs, você pode utilizar esse cadastro dentro da Infojobs para somente preencher automaticamente. Você pode impor diretamente aqui, clica aqui, ele vai pedir para fazer o login dentro da Infojobs para ele puxar a compra. Como a gente não tem ou não tem na Infojobs, eu vou voltar para fazer a candidatura manualmente. E aí como é que funciona? CPF, nome, sobrenome, idade de nascimento, estado civil, sexo, se tem filhos, enfim. Vai preenchendo tudo. O perfil profissional, obrigatório. Título. E o que significa perfil profissional? É um breve perfil você em questão de trabalho. Como é o seu perfil? Você é pontual? Você é ágil? Você é prático? Você gosta de trabalhar em grupos? Você aceita regras? Enfim, você vai botando uma breve descrição. Ah, mas eu não sei como é que escrever bem um perfil profissional. Vai aqui, né? Como escrever perfil profissional? Vai para o Google, o Google te ajuda. Formação acadêmica, principais experiências na sua área de educação, conquistas, promoções, reconhecimentos. Melhor ainda, objetivos pessoais e profissionais é tipo um checklist seu completo da área profissional. Então você vai ter que digitar aqui. Anexar um currículo, se você quiser, você vai pegar aqui e vai anexar um currículo. Formação acadêmica. Você vai incluir uma formação acadêmica, um curso, o nível, a instituição. Aqui é o seguinte, é a última formação acadêmica. Não precisa botar ensino fundamental, ensino médio. É só a última. Onde é que você parou de estudar, onde é que você concluiu o ensino, você coloca aqui. Ou se você está estudando ainda, você coloca em andamento. Experiências profissionais. Agora aqui, os locais que você trabalhou, você vai incluir. Vai aparecer cargo, empresa, salário, área, especialização, nível, grau hierárquico, como você era, qual a parte dentro da empresa. Aí você inclui. Nunca esqueça, sempre esqueça, nunca não. Se você apertar o botão incluir, para você incluir as vagas. Idiomas, competências, pretensão salarial e informações adicionais. Cadete de motorista, se possui rico, pop. Você vai apertar esses dois botãozinhos, senão ele não vai apertar esse botãozinho de enviar a candidatura. A partir daqui, você vai enviar a candidatura. E a candidatura vai até a central do Tendo Atacados. E lá, a partir da análise que eles vão ter, eles vão fazer uma breve análise do seu currículo, e ele tem o perfil para a vaga desejada. Se tiver, eles vão entrar em contato pelo telefone que você colocou, ou pelo e-mail. Essas duas maneiras é que eles utilizam para entrar em contato com vocês. Agora, eu vou passar para outra etapa. Você conseguiu entender a parte de como a gente acha cadastro de vagas, como acha vagas de um emprego, como fazer para se candidatar? Até aqui está ok? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Agora, eu vou passar para outra etapa. Como é trabalhar na empresa do Tendo? Eu vou te pedir uma gentileza. Se eu estiver te entregando um conteúdo legal, que você esteja achando bacana, que você acha relevante, deixe teu like e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda demais a Atualiza a continuar o seu crescimento e eu preciso muito dessa tua ajuda. Tá bom? Posso confiar? Então vamos lá. Como é trabalhar na... Que site é esse Glassdoor? Glassdoor é tipo uma rede social. Quem acompanha os vídeos que eu faço da Atualiza sabe que é uma rede social onde o funcionário vai, se cadastra dentro desse site e dá o seu parecer da empresa. Então isso aí acaba que você tem uma noção de como é trabalhar nessa empresa. E também te dá informações sobre vagas disponíveis, salários, entrevistas, benefícios e muito mais. Vamos ver como é trabalhar na Tenda Atacada então? Avaliações. 73% de recomendações. Como é de soma no mercado, atacadias. Com certeza o percentual é baixo por causa da carga horária. Plano de saúde é ruim, poucos benefícios. Não tem benefícios como, por exemplo, não tinha cesta básica ou vale alimentação, vale refeição. Nada, pelo contrário, sou grato à empresa e precisa ter oportunidade de crescimento. E depois, vamos ver o operador de caixa. Ele acha a empresa top. Ambiente agradável, regras claras, sistema fácil de operar, equipe bem treinada e total suporte para realizar atividades do dia a dia. Não tem nada a declarar. Então, cada pessoa vai ter uma análise diferente. Esse aqui não achou dois. Odiou a empresa, pelo visto. Péssima gestão, não há planejamento. Não tem nada de bom, de verdade. Você só trabalha e trabalha. Então, esse aqui é o auxiliar de logística. Não gostou. Ótima empresa. Visão, encarregado administrativo. Nada contra. Empresa maravilhosa. Muito boa experiência. Então, aqui, este rapazinho está gostando. Então, aqui, você vai ter que olhar todas as vagas e verificar qual é a que você mais se adapta para esse cargo, tá bom? Agora, vamos para a próxima etapa. Qual é o salário que a empresa tenda paga? Na parte salário, tem todos os salários que já cadastraram. Auxiliar de administrativo, 1,700. Analista, 2,600. Vendedor, 1,600. Gerente, 10 mil. Assistente administrativo, 2,000. Só tem a parte administrativa aqui. Ó, acho que estou achando estranho. Não, tem as outras partes. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esse filtro. Estou achando pouco salário. Aqui diz que tem 41 salários de 6 cargos. Só que aqui aparecia 390 salários. Bom, esse aqui é alguns salários. Não aparece de todos, pessoal. Não sei se é o meu problema aqui no meu sistema, que às vezes ele fica com um probleminha. Mas essa aqui é a média salarial, que as pessoas que trabalham na tenda atacado. Ordenar. Disponibiliza. É o salário final ou fixo? Esse salário é a remuneração base que a empresa paga para os seus funcionários. Como assim? É um salário pré-determinado que eles pagam. Então, vamos supor, o RH chega para ti e fala assim, ó. Você vai trabalhar como assistente administrativo? Eu vou te pagar R$2.000, R$2.300, mais benefícios, mais trabalho de transporte. Então, os R$2.300 estão incluídos nesse salário que está aqui. Não é o final. Tá bom? Então, agora, tu olhou já como é que é vaga de emprego. Olhou como é que se faz a candidatura. Olhou como é que é trabalhar lá. Olhou alguns salários. Não são muitos, mas já vai ter uma base. Eu vou só te mostrar uma coisa. No próprio Google, eu acho que esse site está com problema. Olha só. Vamos ver aqui. É operador de caixa. Salário. Tenda atacado. Ó, no próprio Gasdor mostra, ó. Que o operador de caixa recebe R$1.751. Ou você pode botar no Google para saber qual é o salário. O que é que está travado? Eu não sei o que está travando. Só está aparecendo esses tipos de salários aqui para mim. Não sei o que aconteceu. Às vezes dá esses probleminhas, mas é normal. Quais são as perguntas realizadas na hora da entrevista? Ó, aqui está todas as perguntas de alguns cargos. Os impositores de perecíveis que a gente estava olhando. Vamos ver como é que foi. Uma só. Ele fez a candidatura online, como eu estou te explicando, em abril desse ano. Muito boa e rápida. Atenciosa, empática, fácil. Teve um questionamento para responder. Com questões pessoais, profissionais, não tem muito o que comentar. Foi um processo de dois dias entre ver a vaga, mandar currículo e ir na entrevista e receber a proposta de emprego. Perguntas. Horário disponível, escolaridade, experiência, idade. Então, essas aqui bem tranquilos que a gente tem que saber. Vamos ver. Operador de caixa. Quatro vagas. Ó, duas etapas sendo elas. Uma entrevista e uma entrevista com o superior. Participei apenas da primeira etapa, então não posso ser como é a outra. Você já teve experiência nesse cargo? Outra. Experiências anteriores, se tem um namorado. Outra. Me fale sobre você, quais são suas qualidades e defeitos. Outra. O que você faz nas horas vagas? Aí eu te pergunto, eu não sei responder exatamente o que eles querem ouvir o que eu faço nas horas vagas. Vamos ver aqui. Tu vai para o Google, ó, o que responder? Ó, alguns hobbies, esporte, trabalho voluntário. O que responder na entrevista? O que fazer nas horas vagas? Essa Rafa Regis deve ser alguma especialista em recursos humanos. Como essa Adriana Cubas também. Então aqui mostra um pouco sobre elas te explicando o que melhor tu vai responder na hora da entrevista. Porque se tu souber todas as perguntas que tu pode fazer e ter as respostas, na hora de te perguntar você vai mais confiante. E passando confiança você aumenta sua credibilidade. E isso faz você tirar um destaque a mais entre os concorrentes. Então sempre é bom fazer exatamente todo esse passo a passo que eu te mostrei. Esse passo a passo é um que eu já usei para mim e funcionou. E eu acredito que também para ti vai funcionar. É um passo a passo bem simples de fazer e de realizar. E eu espero que você consiga fazer na sua casa. E se você for usar para o Nutella atacado, tomara que você consiga a tão sonhada vaga de emprego. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza. Deixa o seu likezinho e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento da natureza, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui. Valeu! E até o próximo vídeo.